Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim E hoje eu trouxe o passo a passo pra vocês Uma pintura na telha, tá certo? Quem não é inscrito no canal, se inscreve, tá certo? Assim você já tá me ajudando E deixa o gostei, se você tiver gostado desse passo a passo, tá certo? Eu trouxe pra vocês o passo a passo da... Do desenho da Sandrinha Do canal Tudo Planta, tá certo? Que eu vou deixar aqui o nome É aquele bonequinho que é o avatarzinho do Facebook E ela tinha esse avatarzinho, eu disse Por que não trazer ele no formato de pintura? Aí eu trouxe o passo a passo da bonequinha Sandrinha, tá certo? Do canal Tudo Planta E a gente ainda precisa de uma telha É que eu peguei um pedaço Porque eu já tinha feito aqui E perdi o início desse vídeo Mas eu quis que vai ser a mesma coisa, tá certo? Aqui eu fiz O esboço Da boneca, tá certo? Que no caso é a Sandrinha do Tudo Planta Que ela tinha lá no Facebook dela Que ela fez E vamos fazer aquela velha Passa a passo da transferência de desenho Usando o óleo, tá certo? O óleo de cozinha Então a gente vai colocar aqui o óleo E vamos lá espalhar Então pessoal, espalhou sobre todo o desenho Você pega um pano, tá certo? E passa Para criar todo o redilho do óleo, tá certo? Da folha Passa desse lado e do outro Feito isso pessoal Você pega a telha Vou usar desse lado aqui Vai posicionar o desenho, tá certo? Onde você quer E encaixa embaixo o resto Se ele não ficar se movendo, tá certo? Então pessoal, feito isso Você vai pegar uma caneta E só vai contornar o desenho, tá certo? Que o óleo vai fazer Que o desenho seja Transpassado Para a telha, tá certo? Então pessoal Não vou fazer tudo aqui Para o vidro ficar tão grande Mas eu vou mostrar Como é que vai ficar, tá certo? Na telha Então, isso vai ficar assim Ó Vê que já aparece o formato também Do desenho Que você vai riscando aqui, tá certo? E para pintura A gente vai precisar de Tinta de tecido As que você tiver em casa Tecido PVA, tá certo? Então vamos colocar a pintura Beleza? Então pessoal Aqui eu passei o óleo na folha Tá certo? Para transferir o desenho para cá Transferir, tá certo? Não precisa nem cobrir com um lápis Que ele já aparece aqui O risco Por causa do efeito do óleo Aqui eu já comecei A pintar ali a maré Tá certo? O cabelo dela Então vamos continuar pintando Então pessoal Depois a gente vem botando o risco Com tinta preta, tá certo? Os detalhes do cabelo Então pessoal, já pintei o cabelo dela de amarelo, tá certo? Aí agora Vamos Aqui eu fiz o Cor de pele Tinta para a parede branca Com visnarga Laranja Ela deixei o tom que eu queria E agora vamos pintar o rosto dela Tá certo? Aqui pessoal A pessoa pinta por cima Ainda dá para ver O risco, tá certo? Ainda bem de leve Ainda dá para ver o risco Da boca, tá certo? Aí não tem problema não Passar por cima, tá certo? Ainda dá para ver 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto